Finalmente a gente encontrou areia, velho, juro! Então há quantos episódios em busca de areia? Não, 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 a minha picareta quebrou várias vezes, tá? Juro. Muitas vezes. Agora a gente tem arenito, veio num baú, né? Veio arenito, arenito talhado e areia normal. Veio um pé. Opa, Lele, você quer que eu faça o vidro, então? Pode fazer, pode fazer. Mas, hein, ó, o vidro do nosso aquário vai ser vidro mesmo, né? Tipo, cubo de vidro. Mas da janela pode ser painel? Pode, pode. Pode, inclusive é melhor a gente usar painel pra tudo que der, né? Porque a gente poupa bastante. Ai, fiz forneira sim, pra dar e vender. Nossa senhora. Pra botar em uma em cada casa da vila que a gente vai ter, porque isso aqui vai se tornar uma vila. Você pode colocar as liamas, tipo, presas em algum lugar? Eu acho bom, porque elas são muito serelepinhas. Dá pra prender aqui, dá pra prender aqui? Ah, molecadinha! Bora, no próximo episódio a gente já vai ter um aquário, porque a gente vai fazer o aquário no próximo episódio. Vamos fazer o aquário. E pelo amor de Deus, todos os bichos no seu lugar. Tchau. Tchau.